Esse foi o canto da Pospisa Garlepe, ou Tentilhão da Montanha Cochabamba, uma espécie de tentilhão residente na Bolívia. Possui em torno de 18 centímetros de comprimento. Sua alimentação consiste à base de sementes e insetos. O Tentilhão da Montanha Cochabamba é uma espécie que se encontra vulnerável devido à perda de habitat. Até a próxima, se inscreva, compartilhe e tchau, tchau. E aí Tentilhão da Montanha Cochabamba Tentilhão da Montanha Cochabamba